Quem que te critica vai te dar um leite? Não. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Quem te critica vai fazer uma compra no mercado pra você? Não. Quem te critica vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Pra puta!